Alô, galera ligada no De Olho no Jogo, conteúdo novo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a classificação do Coritiba na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, em Rio Branco, no Acre, Coxa não deu qualquer tipo de chance para Zebra, fez 3x0 em cima do Humaitá e garantiu a vaga na segunda fase da competição nacional. Primeiro objetivo da temporada alcançado com êxito. Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Começando esse conteúdo com aquele pedido de sempre, o pedido já tradicional para você, por favor, se inscrever aqui no De Olho no Jogo, ajudar o canal a seguir em crescimento dentro do YouTube e alcançar a nova meta. A meta da vez? 8 mil inscritos ainda durante o campeonato paranaense. Esse objetivo sendo alcançado, esse objetivo sendo atingido, vamos sortear aí uma camisa de Atlético, Coritiba ou Paranaclube para todos vocês que participam diretamente aqui do canal. Sempre falando do futebol paranaense, especialmente da dupla atletiva. Então, por favor, dê esse voto de confiança, ajude o De Olho no Jogo a alcançar mais esse objetivo para que a gente possa também premiar, entregar aí uma contrapartida para todos vocês que colaboram aqui com o canal. Para começar a falar da partida desta quinta-feira, a estreia do Curitiba na Copa do Brasil, acredito que vai ser impossível assim a gente fugir do tópico gramado. É algo aí, eu sei, que muita gente não gosta, mas convenhamos, nesse jogo lá no Acre era um dos personagens, um dos ingredientes aí da partida, porque não era um gramado normal, era um gramado muito ruim, tirava ali totalmente a velocidade do jogo, deixava uma partida lenta, cadenciada, o que na teoria facilitava ali a vida dos marcadores, né? Algo que era mais benéfico para quem tinha que desarmar do que construir jogada. E aí um dos méritos do Curitiba, na minha visão, um dos méritos aí do técnico Antônio Oliveira, foi ter esse entendimento, foi ter essa interpretação e ter agido rápido, já que na escalação Curitiba fugia daquele time ali que vinha sendo o titular, vinha sendo apontado ali como o ideal, na visão do treinador. O William Farias e Robson, as novidades ali no time, Farias na vaga do Jesus Trindade e Robson na vaga do Marcelino Moreno, além das voltas do Manga e do Caio César. O Jesus Trindade e o Marcelino, jogadores mais técnicos, o Jesus mais do toque de bola, o Marcelino do drible, de tentar uma assistência, teriam mais dificuldade para se adaptar do que esses jogadores que são mais da força física. Casos aí do Farias e do Robson. Coincidência ou não, dois dos melhores jogadores em campo, na minha visão, foram justamente os escolhidos pelo treinador, Farias. Talvez o mais regular ali do jogo, desarmou toda hora ali o sistema ofensivo do Maitá e conseguia ainda se aventurar no campo ofensivo. E o Robson ali participação no primeiro gol, participação no segundo gol e marcou o terceiro gol e ainda poderia ter feito o quarto gol quando o Marcelino Moreno deixou o cara a cara como goleiro babal do Maitá. Mas como essa escalação com o Farias e o Robson, o treinador armou o time numa espécie de um 4-2-2-2, porque era o sistema defensivo. Normalmente, Neko Natanael, Kusevich, Bruno Viana e Vitor Luiz, Farias e Bruno Gomes, aí Caio pela direita, Manga pela esquerda, Robson e Pinho centralizados. O Robson atuando como um segundo atacante, não sendo ali um homem de armação de jogadas, fazendo aquele vai e volta. Pelo menos no início, Robson foi mais um segundo atacante. Então, dessa forma, o Curitiba conseguia trabalhar a forma da maneira possível, da maneira que o gramado permitia e, defensivamente, não tinha qualquer tipo de susto. Tanto é que, embora o Maitá tenha finalizado ali seis, sete vezes contra a meta do goleiro Gabriel, o único susto que o Maitá deu na partida foi um cabeceio do Mineiro, quando já era 49 do primeiro tempo, o placar já era de 2 a 0. Então, defensivamente, seguro, com Bruno Viana, Kusevich, não sendo exigido. O Julio Farias tomando bola ali toda hora. Nathanael foi quem teve um pouco mais de trabalho ali com o Índio, jogador do Maitá, o único que conseguiu criar algum tipo de jogada, mas não conseguiu concluir. Eram mais jogadas ali do drible, jogada individual, do que propriamente jogadas produtivas para a equipe. E no sistema ofensivo, o Curitiba, como diz, trabalhava a forma da maneira possível e capitalizava nos erros do Maitá. E o Maitá é uma equipe ali bastante limitada tecnicamente, está começando a temporada, então não está numa boa forma física e até no coletivo, uma equipe que teve cinco mudanças em relação à Série D do ano passado. Então, nenhum entrosamento, nem esse fator tinha. E ali o Curitiba conseguiu explorando os erros do adversário para ir capitalizando. Foi assim aos nove minutos com o lançamento do Robson para o Aleph Manga, a bola quica, o lateral ali perde o tempo da bola, vai cortar, acaba acertando só o Manga. Pênalti 1x0, Curitiba, gol do Aleph Manga. Depois jogada por dentro aos 29 minutos, envolvendo o Farias, Robson, Manga e o Caio César, que finalizou, contou com o frango ali do goleiro Babau, 2x0. E aí acabou qualquer competitividade da partida. Tanto é que a partida ali foi mais um passar o tempo do que simplesmente é um jogo de futebol. O Curitiba trabalhava a bola da forma que dava, deixava o tempo correr, não corria nenhum tipo de susto e não acelerava para tentar fazer uma goleada. Era um jogo ali seguro, um jogo protocolar. E aí isso só mudou como as alterações do técnico Antônio Oliveira. O Porfiri entrou na vaga do Vitor Luiz no intervalo. O Vitor tomou uma cotovelada na costela, não ficou à vontade. E aí, durante a segunda etapa, ele fez três alterações. Enchirona, o Nathanael colocou ali o Chancelor, passando o Kusevich para a lateral direita até. Se aventurou em algumas jogadas ofensivas ali o Kusevich. Na frente colocou o William Potker e o Marcelino Moreno. E esses dois jogadores ali, o Marcelino até conseguiu ter uma adaptação melhor do que eu imaginava como gramado. Deram um novo ânimo, deram uma nova movimentação para o sistema ofensivo do coxa. Tanto é que o Potker, que precisa dar uma resposta, fez uma boa jogada individual, passou como quis ali pelo lateral esquerdo, cruzou para trás. O Robson entrou com bola e tudo. 3 a 0. E não foi o quarto gol porque o Robson não aproveitou. Um bonito passe do Marcelino Moreno, aquela cavadinha por cima da defesa. O Robson dominou, ficou cara a cara com o goleiro. Chegou a achar que estava impedido, aí viu que não estava. Pensou em tocar para o Bruno Gomes, também quis dar uma provocada ali de entrar com bola e tudo. Driblar o goleiro ao invés de chutar para o gol. Acabou perdendo o tempo ali da jogada e aí permitiu a reação da zaga adversária, evitando ali o quarto gol do Coritiba. Mas acho que o resumo é esse. Acredito que ninguém se empolgou aí com a atuação de ontem do Coritiba, mas todo mundo vai concordar que foi uma atuação segura dentro do que o contexto ali permitia, com aquele gramado bizarro do Florestão. Uma vitória segura, aquela se fosse na Fórmula 1, uma vitória aí de ponta a ponta. Em momento algum, a classificação do Coritiba esteve ameaçada em Rio Branco, no Acre. Mas objetivo alcançado, vitória tranquila, a classificação segura e abocanhou, aí garantiu 1 milhão e 700 mil reais pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora aguarda na semana que vem o ganhador aí, dá para saber o ganhador do jogo do Criciúma contra a Real, Ariquemes, para descobrir aí quem será o adversário na próxima fase da competição nacional. O legado aí, claro, do jogo, não creio em muito impacto na escalação do time de aula, o técnico Antônio Oliveira, mas o legado esportivo mantém a confiança em dia, objetivos sendo alcançados, defesa sólida aí nesta atuação, poucos gols sofridos e conseguiu também ali o maior legado assim que fica é o financeiro, que é essa premiação aí da Copa do Brasil, competição bastante milionária. Agora a coxa volta a campo domingo pelo Campeonato Paranense contra o Operário, jogo que vale a segunda colocação da primeira fase do estadual, um jogo que vai exigir bem mais da equipe do técnico Antônio Oliveira, que pode rodar o elenco aí até por conta da questão física. Mas acredito que é isso, agora quero saber de vocês, como que vocês avaliaram aí Curitiba 3, 1 e tá 0, concordam comigo que foi um jogo seguro, um jogo sólido do coxa, esperavam mais, esperavam menos, como que vocês interpretaram aí a estreia coxa branca na Copa do Brasil 2023? Comentem livremente aqui na caixa de comentários. E para fechar o convite para vocês aí passarem na kto.com, se inscrevam no canal, usem o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. Você vai lá, deposita 150 reais, vai ter 180 para brincar na kto.com. Nesse final de semana, muitas competições rolando, mas olho no campeonato inglês. E tá bem legal a disputa na Premier League, deu uma embolada lá, o Arsenal é o líder, o Manchester City é o segundo colocado, e o United, Manchester United, deu uma aproximada, também entrou aí na briga. Nesse final de semana, o United não joga pela Premier League, vai ficar aí para o início da próxima semana a participação dele, mas temos alguns jogos legais aí envolvendo os líderes, né? O Arsenal pega o Leicester fora de casa, e o Manchester City encara o Barnum, o Barnum também fora de casa. Então, se você tá botando fé em vitória dos dois, vitória dos dois times que lideram a competição, vitória tranquila, vitórias tranquilas de ambos, vai lá na kto.com, faça a sua fézinha. Um combinado de vitórias do Arsenal e do City, tá pagando 2.28 para 1. Ou seja, você vai lá e deposita 10ão, que esses dois times vão ganhar, você recupera 22,80. Uma boladinha aí, convenhamos, poucos lugares dão esse retorno aí, então é imediato. Se depositar 50, vai para 114 a premiação ali na kto.com, obviamente, se a sua aposta sair vitoriosa. Então, kto.com, faça o seu registro, use o cupom de olho no jogo e vai nos mandando aí sempre suas apostas também na kto.com, se estão dando boa ou não, a KTO parceraça aqui no De Olho no Jogo. Então, é isso, um bom final de semana a todos e até mais, nos falamos aí na sequência com os conteúdos envolvendo os jogos do Campeonato Paranaense, a última rodada da primeira fase do Estadual 2023.